Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos já no preview da MK2, da nossa oitava temporada. Eu já quero começar aqui, cancelando a construção desses geradores aqui, porque eu vou mudar, eu vou passar isso para o lado de cá. Alguém me deu uma sugestão lá no grupo do WhatsApp, eu não lembro quem foi, mas eu já tinha reparado já que seria interessante mesmo fazer desse lado aqui a parte dos geradores de hidrogênio, porque desse lado aqui tem uma fumarola de gás natural, né? Então seria meio que ineficiente fazer do outro lado o gás natural, sendo que a fumarola está aqui desse lado. Agradecer ao pessoal aí pelos comentários e pelos likes, a gente não atingiu nossa meta de 100 likes, mas mesmo assim o vídeo é para essa galera aí que assiste, que gosta, que dá o like, que participa, tudo mais está sempre presente aí, esclarece as dúvidas e tudo mais. Beleza? Então sem mais delongas, vamos direto para o vídeo e já já a gente vai dar uma olhada na seção de comentários. Vamos começar aqui já estipulando aqui qual que vai ser o local do... Eu tenho que fazer a pesquisa, falar nisso do gás natural, né? Ou os tíveis fósseis. É... Eu tô comentando com o pessoal lá do... Aí tem dois de espaço aqui, não? Esse aqui. Só para medir. Estava comentando com o pessoal lá do grupo do WhatsApp lá que eu tô querendo iniciar um... É... Uma modalidade de speedrun no jogo. Provavelmente até o lançamento do foguete. Eu acho que é possível fazer em uma live só. E aí... É... Eu queria o comentário de vocês aí, saber o que vocês acham, o que vocês pensam a respeito disso. Vai ser no mesmo esquema do Factório, para quem conhece o Factório aí. Vai ser no mesmo esquema do Factório, a speedrun. Vai ser até lançar o foguete. É claro que o One é bem diferente de Factório, né? Mas... É... Envolve várias outras coisas aí, o lançamento do foguete. Né? Como por exemplo, a própria... É... O próprio treinamento mesmo do Astronauta. Acho que é a parte mais demorada. Mas eu acho que é possível lançar aí uma live só. Se a gente fizer uma live aí, que né? Live desse sábado passado foi de... De 5 horas. Eu acho que dá pra fazer. Dá pra fazer. Aí vocês deixam aí no comentário o que vocês acham. Se... Se é viável, se não é. E eu pretendo fazer em live. Tá? Speedrun em live. Abre aqui, abre aqui. Faz mais dois aqui. Um bloco aqui, um bloco aqui. Vamos definir já o ponto de saída da energia para os transformadores. E agora é pra cima. Vai ser aqui. Aqui, provavelmente aqui, né? Vou fazer a parte do fio. Já vou agilizar toda essa área aqui. Não vou fazer de cobre não. É uma bagulha de ouro. Eu não consigo clicar aqui. É horrível isso. Olha lá. Onde já tem o fio, eu não consigo clicar. Beleza. Já temos o novo esquema de seleção aqui de duplicantes e itens. Pra quem assistiu o vídeo do preview aí. Vamos ver aqui o que tem de bom pra gente. Eita, ovo de topeira. A gente não vai conseguir alimentar esse bicho agora. Mas o legal é que a topeira, quando ela morre, a carne dela gera... 16 mil calorias. A carne dela gera 16 mil calorias. Eu vou pegar o ovo aqui. Eu acho que esses daqui... Duplicante desses daqui eu não quero nenhum, não. E mil ovo. Deixa ali. Quantos ciclos são, pá? 5 por ciclo. Ou 20 ciclos pra ela nascer, tá? Deixa ela aí. Quando ela nascer, tem que ficar esperto pra matar ela. Dá menos carne, mas... Eu não tenho como criar esse bicho agora, tá? Eu não tenho como criar esse bicho agora. Até no late game é complicado criar ele. Mas nesse momento aqui eu não tenho como criar ele, não. Quanto eu tenho de metal... Eu tenho... 3 toneladas de ouro. Fazer de ouro aqui, então. Continuar passando aqui o... O cabeamento. Pra cá, pra cá, tá certo. Pra cá. Faltou o chão aqui, né? Depois eu faço essa parte aqui. Esse layout aqui é muito bom, né? Esse aqui eu tenho orgulho, viu? Desse layout aqui. Ela pode falar o que quiser, mas tem que dar o braço a torcer que esse layout é muito bom. Provavelmente aqui eu vou ter que aumentar nessa área aqui. Depois a gente vai fazer aquele esquema lá da horta com o armazenador no meio. Eu não sei exatamente qual que vai ficar a altura, mas eu tô com 247 mil calorias. Depois que eu terminar a parte da geração do oxigênio aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser alterar essa horta aqui. Vamos lá. Pera aí que já já a gente vai pra esse som de comentários. Deixa eu só agilizar. Essa parte aqui. Eu não sei se eu faço aqui, se eu passo um tubo só por aqui por dentro. E aí o tubo que... A tubulação de hidrogênio já vem pra cá direto. Descer ela até aqui. Aí eu estaria resfriando também o hidrogênio. Mas aí não tem necessidade do hidrogênio sair a 60 graus. Acho que eu vou mudar isso aqui. Acho que eu vou fazer assim, ó. Acho que eu vou fazer assim. E aí pro outro lado. Vamos testar isso aqui, vai. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Assessor de elemento. Assessor de elemento. Interrompedor. Certo? Certo? Certo. É, por enquanto tá certo. Tubulação. Pra cá. É que aqui, não tem necessidade de ser tubulação radiadora aqui. Mas a saída vai ser aqui, ó. Do hidrogênio. Faltava o framito, se eu continuar usando aqui assim. Tá, peraí. É, eu vou fazer uma linha só passando aqui por cima e puxando o hidrogênio lá pra baixo. Ok. Isso tá, isso é líquido e certo. Só que aqui não precisa ser tubulação radiadora. Eu vou trabalhar com os reservatórios. Provavelmente aqui, ó. Essa área aqui eu vou deixar livre pelo menos uma que eu quero colocar uma estação de lançamento de, 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 é, estação de lançamento depois aqui. Provavelmente. Ok. Desterminaram já será a parte ali da... Ah, terminaram tudo aqui. É só ativar ou não? Não. Vou ativar aqui. Tá aqui. 98. Volta a funcionar com 10. Vai, Janinha. Ó, a Jana é embaçada, ó. Já vai ativar, já. Porra, Jana. Me deixou na mão, hein. Você tava ali do lado. Ah, que já tava a gente vindo ativar, já. Agora dá pra saber, né? Tem as prioridades aqui, tem as tarefas, você consegue ver, né? Dá pra ver se tinha alguém já vindo pra cá. Ok, começamos a bombear água quente. Pra cá, pra essas duas piscinas que eu criei aqui em cima pra descongelar esse bioma aqui. Lembrando que é sempre mais eficiente descongelar o bioma de gelo do que escavar ele. Tá escavando o bioma de gelo. A única coisa que você consegue fazer é perder água. Principalmente no início do jogo. Entregar o traje aqui. Entregar o traje aqui. Prioridade 9. Como é que tá essa parte aqui? Eu tô encafifado aqui com essa parte aqui, ó. Que eu vou fazer aqui. Eu vou trabalhar pra esse lado. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou isolar já. Não sei até onde vai aqui, mas acho que vai mais ou menos até aqui, talvez. Ou 40, né? 40 pra cada lado. 40 é aqui, ó. Mas até ali tá bom. Aqui eu vou meter traje também. E aqui tem a altura aqui também da horta, né? Que eu não defini ainda, né? Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui, essa altura. Pra não dar erro depois lá na frente. Aqui vai ser... Eu tenho que deixar um espaço aqui, caso eu quiser trabalhar com alguma coisa aqui nessa área. Mas a distância aqui é 2, 3. E aí tem mais um de altura aqui, que é da onde o armazenador vai ficar em cima. Então é 1 aqui, 3 aqui e 1 aqui. Então pra cada lance, são 4 de altura. 1, 2, 3, 4, 5. É, e aí se for mais um lance, 1, 2, 3, 4, 5. Daria aqui. 2 lances de altura. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 3, mas aí ficaria muito alto aqui. É, acho que 2 só de altura tá bom. Então aqui vai ter espaço, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. Então aqui é isolado mesmo nessa altura aqui, tá certo. Ok. Então trabalhando aqui nessa área, eu tô encafifado com isso aqui, ó. Aqui vai ser minha área de depósito de hidrogênio e tal. Primeira área, pelo menos, só pra gente iniciar o processo. Vou deixar um de espaço. Vou colocar uma decoração aqui, que sempre fica muito zoado essa parte aqui. Tudo certo aqui, tudo certo. Por enquanto eu não preciso fechar essa área, porque... Eu não tenho metal refinado ainda, né? Não encontrei nenhum vulcão de metal refinado. E atualizar gerador sem metal refinado é... Sem vulcão é complicado. Beleza, gerador é hidrogênio. Aqui tá certo. Por enquanto eu não preciso fechar nada aqui. Pode se deixar até aberto. Beleza, então a nossa fonte de hidrogênio. Deixa eu passar o hidrogênio por aqui com esse tubo. Mas depois aqui vai ficar frio. Então não tem problema. Depois vai esfriar. Essa aqui é a parte inicial do projeto, então. Pronto. Isso já faz o negócio funcionar, já. Se tiver hidrogênio no sistema, já mete bronca. Vou configurar os sensores aqui pra hidrogênio. Vou copiar as configurações. E isso, vão construir os outros. Então não tem pressa. Aqui as bombas que vão puxar quando tiver acima de 500, né? No começo a gente vai ter que dar uma ajustadinha. Essas duas portas aqui vão ter que ficar fechadas. Deixa eu pensar. Então onde é que eu vou trazer a água pra alimentar? Caramba, eles ainda não terminaram ainda essa parte aqui da água poluída. Deixa eu pensar aqui. Vou ficar esperto aqui pra ninguém se matar, né? Chegou mais gente. Colher um duplicante. Construção, criatividade, escavação, mas é tripofobia. Tem tripofobia pra mim, né? Cinco de construção, estômago sem fundo. Não, vou pegar o terninho. Dar esse terno aqui pro meu escavador, se não me engano, é o regacho. Tem uma pesquisa. Deixa eu ver se tem mais uma coisa importante pra pesquisar no momento. Eu acho que não tem. Já pesquisei a parte aqui de fundição. Pesquisei os trajes. Vamos pesquisar a parte do... Decoração? Não, não precisa agora. E por enquanto, o de pesquisa é só. Não tem mais nada de... Talvez fabricação de plástico. Deixar pesquisado já. Ótimo. Aqui eu depois vou fechar o acesso. Daqui eu vou descer com trajes por aqui. E provavelmente vou colocar saídas com tubulação. Tubos de plástico. Beleza, vamos começar essa produção de oxigênio aí que... Pelo menos metade tem que botar pra funcionar. Eu queria colocar inteiro pra funcionar logo nesse episódio. Deixa eu ver aqui o tubo radiador. Esse aqui. Vai pra cá. Beleza. Vai ser conseguir lidar com essa quantidade de oxigênio inicial que eu vou produzir aí, né? Sair daqui. Vamos sair daqui. Sair daqui. Depois a gente põe as outras. Eles não vão nem chegar a construir aqui essa parte aqui. Já vamos deixar no esquema. Seguir esse layout aqui do meio ou não? Não. Conseguir não. Vou fazer quatro em quatro aqui. É, aqui eu não posso construir muito não. Porque senão eles vão pular de lá pra cá com o traje. Eles adoram andar com o traje. Agora eles alteraram o traje de voo, né? Agora eles vão preferir sempre andar do que voar com o traje. Isso vai dar uma diminuída no lag. Isso aí também. Falar nisso, o jogo melhorou bastante o desempenho. Tem que dar essa elogiada aí, né? Apesar de não estar muito legal aí as atualizações, né? Não ter nada de muito interessante. Eles fizeram uma melhoria gráfica no jogo impressionante. E em termos de otimização. Deram uma melhorada aí impressionante. Pela live lá deu pra ver. Tô com quase 40 duplicantes. A base tá gigante. E tá dando pra jogar de boa. Deixa eu ver. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Olha, tá construindo com o bloco atrapalhando o caminho. É ninja. Ok, aqui. Só esperar o cabeamento. Aqui tá tudo certo. Não, faltou a automação. Beleza? 95. Tem? Opa. 10. 10%. Tá bom. Quanto cloro? Acho que tem barrela aqui, né? Caramba. Esqueci de fazer o armazenador aqui pra colocar a barrela dentro. Ok. Deixa eu fazer agora essa segunda. Na verdade, essa primeira aqui eu poderia colocar ela pra ser a principal, né? Poderia colocar ela aqui, ó. Só que não com esse tubo. O radiador até aqui. Isso. Isso é melhor. Cancela agora aqui. É melhor. É o que eu falo. Cada vez o meu sistema de geração de oxigênio fica mais complexo e mais robusto. E aqui desse outro lado eu faço a mesma coisa. Não vai dar, né? O volframito não vai dar. Tem mais pra pegar aqui. Tá derretendo já o bioma aqui. Não tem mais muito volframito aqui não. Tem esse aqui, mas se eu tirar daqui vai zoar minha piscina. E aqui vai dar 600 quilos. 750 quilos de volframito. Já puxou toda... Fazer uma automaçãozinha aqui, né? Quanto essa fumarola tá soltando? Também 3 quilos. Uma merreca. Nem precisa automatizar porque é tão pouco espaço aqui que a bomba nem fica funcionando à toa. Beleza. Aqui tá tudo certo. Manda a barrela pra cá. E continuar com essa tubulação aqui. Caramba, agora lascou, hein? Eu acabei com o meu... O volframito só nessa parte aqui. Eu queria mais. Tem aqui, ó. E não tá tão difícil acessar essa parte. Vou acessar lá. Vou dar de 9 aqui. Eu já posso tirar já isso aqui. Foi só pra tirar aquele oxigênio poluído. Ó o tanto de ferro aqui. Colocar o poste de bombeiro pra facilitar essa descida. Ok. Beleza. Enquanto eles vão acessando aqui, vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Vamos ver como é que tá aqui os comentários do vídeo. Luan Abidoral. O Luan lá na nossa base... Tem uma base que o Luan é nosso artista, né? Não lembro qual que é. Marcelo, na minha base eu abri um bioma de limo todo, isolei e coloquei uma bomba de ar levando para uma sala de criação de bolhas. Carne de graça. Eu expliquei pro Luan que não é bem de graça não essa situação aí, tá? A bolha ela consome 30 quilos de oxigênio por ciclo, tá? Ela consome 30 quilos de oxigênio poluído por ciclo, tá? 30 quilos de limo é exatamente o que o cogumelo precisa pra nascer o seu ciclo inteiro de vida, tá? Os 7 ciclos e meio que o cogumelo demora, ele consome esses 30 quilos de limo, tá? Então tem que pesar aí direito aí, porque a bolha ela tem, se eu não me engano, 75 ciclos, o ciclo de vida da bolha. Então tem que colocar isso aí na balança direitinho aí, porque essa carne aí tá longe de ser de graça. Ó o João, o João Vitor Ferrari. Ei, não sei se é viável, mas em local que for usar muita energia, passar um cabo condutivo isolado por blocos, vale a pena? Se valer a pena, até vale, mas assim, dificilmente você precisa mais do que 2 kW, né? Numa linha, dificilmente você precisa mais que isso. Muito dificilmente você vai precisar levar mais energia que isso, tá? Mas se for realmente fazer isso, o que eu aconselho? Eu aconselho fazer no canto do mapa. Faz um cabo de alta potência no canto do mapa e isola ele, e aí a partir dele você puxa outras linhas. Dá pra fazer isso também. Mas não sei se é viável ou não, porque quase nunca é necessário mais do que 2 kW numa linha. Pedro Pinheiro. Eu queria fazer um meio de produzir alga infinitamente, a fim de prover alimento pra os pacus, e assim ter o suprimento praticamente infinito de carne. Mas alga é muito inviável de produzir. Trigo das neves é um saco pra cultivar, usa muitos recursos. Então pra ter a melhor moral pras profissões lá na frente, precisa ou de fruto recheado ou churrasco. Qual você recomenda? Considerando uma situação onde já é late game, é melhor os duplos comerem só churrascos ou só fruto recheado? Churrasco, churrasco. A pimenta coquinho é mais fácil aí de ser produzida do que o fruto de seda, né? Não pode ser numa temperatura alta aí pra você cultivar a pimenta coquinho. E a carne você faz um belo de um reservatório de água, né? Quanto maior, mais pacu ele vai armazenar. E o ciclo de vida do pacu é de 25 ciclos. Então é bem tranquilo aí pra você criar o pacu, fazer um aquário gigante de pacu, e manter sua base só com carne de pacu. Quanto maior o seu lago, melhor. Tá? Mais carne você vai ter disponível. Pegou mais um duplicante. Vamos ver. Pegou mais um duplicante. Eita, mais três ovo de... Cinco de bondade, manuseia, atleta, cinco de pecuária. Gastrofobia, cinco de pecuária. Interessante, hein? Cinco de pecuária é interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui nos... Marcelo Oliveira, Jana, Felipe Fazendeiro. João Meneghete. Deixa eu dar uma olhada aqui nas profissões. Falando isso, tem gente aqui que já tá 100%, né? Marcelo Oliveira, Jana, Felipe... É, o Lennon tá responsável pela nossa parte artística aí. Probleminha de moral aqui, né? E o zelador aqui é o... Glorious Super Games, beleza. Vamos ver o Felipe Marcel, pode ser mensageiro. Mensageiro. O Marcelo... O meu xará pode ser zelador. E a Jana pode ser mensageira. Ok. Eu não olhei lá quanto ele tem de pecuária. Atlético, seis. Pecuária, dois. Ele vai ficar com o nosso fazendeiro. Não. Ele tem seis de Atlético. Eu vou pegar mais um. Vou pegar mais um. Deixa eu ver quem é que vai ser. Vamos ver aqui nos comentários aqui. A gente já vai saber, já quem vai ser. Dependendo dos comentários aqui. Churrasco, tá? Churrasco, Pedro. É a melhor opção no late game. Na minha opinião. Não existe esse negócio de produzir infinitamente no jogo, tá? Não existe isso. Produzir infinitamente. Uma hora vai dar alguma zica, tá? Deixar tudo parado, né? Claro, se você ficar sempre mexendo, Você vai conseguir sempre arredondar, né? Algum defeitinho que aconteça. Mas no geral, infinitamente não existe. Bom, Marcelo. Qual a diferença dos dois transformadores? Porque você só usa este menor. Beleza, Lan? Então, eu já expliquei várias vezes. E é o seguinte. A maior... Como é que eu posso dizer? Diferença e... E o que o pessoal pode alegar Por ser desnecessário Utilizar dois transformadores É o aquecimento, tá? O transformador grande Aqui, ó. Tá vendo? Ele gera... 1K, tá? 1K de UTD. Unidade térmica dinâmica, tá? Ele gera 1K Por segundo. E o mini transformador também. Os dois geram 1K por segundo. Nenhum dos dois tem perda, tá? Dos dois a perda é zero. Porém, o... O transformador grande, né? Ele gera linhas de 4K de energia. O pequeno gera de 1K, tá? Ele gera linhas de 4K de energia. Mas não tem cabo de 4K no jogo, tá? Então, por exemplo, numa situação onde eu tenho um gerador desse grande Eu tenho que ficar fazendo contas pra... Pra poder colocar, por exemplo, trajes e passar do limite do cabo, tá? Porque se eu passar do limite do cabo e for necessária essa energia O cabo vai quebrar, tá? Então é por isso que eu uso dois pequenos Porque quando você usa dois geradores pequenos Mesmo que você ultrapasse o limite de 2K dos dois transformadores O que vai acontecer? O transformador vai perder a carga dele de 1000 joules E vai parar de fornecer energia E aí não vai quebrar os cabos Só vai parar de fornecer energia E aí depois que regularizar o sistema Ele volta a funcionar normal Então dois sistemas de... Dois sistemas, ó Dois transformadores pequenos Eles protegem o... O circuito Dois transformadores pequenos Protegem o circuito de 2K Um transformador grande não protege, tá? Você tem que ficar tomando cuidado Se você pode ou não Colocar mais coisas naquela linha Então é por isso que eu uso dois pequenos Beleza? Vamos ver quem foi o próximo aqui Caramba, eles... Ah, já pegaram todo o voo framito ali Pera aí, então que a gente já volta os comentários depois A gente tá precisando desse voo framito aqui Pra finalizar essa parte Aqui vai descer aqui Vai vir por aqui E vai subir aqui Peguei 5 toneladas Daqui pra cima Beleza? E aqui a gente faz alguma coisa Que fez do outro lado É aqui só É só que eu não posso passar Esse tubo ali por dentro Que ali a água vai tá quente, né? Posso passar por aqui Aí É melhor Aqui vai esquentar Mas eu vou precisar de uma linha de oxigênio aqui Que eu vou querer fazer um esqueminha aqui dentro Então eu vou colocar Então eu vou colocar Essa parte aqui eu tenho que abrir inteira Aqui a gente vai trabalhar com 40 blocos, né? Então o nosso limite vai ser aqui Esse aqui é o nosso limite de tela Saídas de gás Aqui não Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Deixa eu ver aqui Os comentários Enquanto eles constroem João Vitor O João resolveu aparecer de vez agora também, né? E ainda pulou meu comentário no vídeo Valeu Nem vi seu comentário lá, João Fala Marcelão Valeu Valeu, João Ó o Danilo sempre dando like Valeu, Danilo Obrigadão Rubens Bernardo O povo está rápido 31 e 35 Ele tá se referindo aos likes, tá? Isso aqui O Rubens ele sempre tenta ser o primeiro a dar like no vídeo Valeu, Rubens Muito obrigado Coloca 5kg Gabriel Rodrigo Coloca 5kg de água na frente de uma saída de ar De alta pressão E armazena dentro de uma salinha separada Então isso é um glitch, tá? O Gabriel Rodrigues A gente sempre evita glitch nas nossas bases, tá? Tem uma base que eu tô criando Que ela vai ser uma base Que eu só vou utilizar a maior parte dos glitches aí do jogo Tá? Mas no caso não é essa aqui Tá? E não precisa de 5kg Tá? 1kg só é o suficiente É... Pro cara que falou dos limos lá O Nathan Stark Pro cara que falou dos limos lá Cava mais devagar Tipo, cava uns 5 tiles Para um tempo Cava mais 5 tiles E por aí vai E sempre deixa um armazenador na água Sempre É, o armazenador na água Sempre não é obrigatório, tá? Quem conhece meus vídeos antigos aí sabe que eu não uso, né? Armazenador na água Pra falar a verdade Eu uso os desodorizadores em volta Que os germes não se espalham, tá? Com o desodorizador em volta E você gera mais oxigênio na base É uma boa fonte de oxigênio aí Pelo menos pro começo do jogo Onde você só usa alga Depois Eu preciso abrir aquela área lá Preciso abrir essa área aqui, mano Preciso liberar esse espaço aqui logo Tá muito fechado aqui minha base Eu preciso de mais espaço Porque na hora que eu começar a produzir oxigênio O negócio vai ser feio Então Eu vou pegar por aqui, então Fazer essa área aqui, ó De construção Isso aqui eu vou cancelar Porque eu ia ir até aqui Mas não vou mais, né? Abrir aqui Vai ser grande mesmo, tá? Aqui vai ser embaçado Dois Três E aí mais quatro de altura Sete total Um Dois Três Quatro Eu cavava seis Mas pode ser sete, tá? Porque o último bloco Eles conseguem subir em cima da Da escada Pra escavar Então pode ser sete de altura Entre as escadas Não posso construir aqui Que beleza É Pula aqui Essa parte aqui Sempre é complicada, né? Aqui Lascou tudo aqui Cheio de plantas As plantas sempre atrapalham A construção das escadas Então são três de altura pra baixo Que eles conseguem escavar aqui De cima da escada E mais quatro Pra cima Que eles conseguem pisar em cima da escada E É E escavar Eles usam a escada Como Como um bloco, né? Pisável Tô ouvindo o barulho de geyser Tem algum geyser aqui em volta Ah, tem A fumarola aqui De Aí sobrou quatro Deu certinho Deu quatro de altura aqui, ó Deu certinho Aqui, né? Vamos passar Mais Blocos de horta Deixar um espaço aqui lateral Pra Poder vazar E vou pôr uma escada aqui Ficar esperto Pra construir isso aqui assim, ó Ficar muito esperto Pra escavar Isso aqui Dessa maneira aqui Tem que ficar esperto Porque senão Os duplicantes são doidinhos Pra fazer caquinha Pra ficar preso E tudo mais Aqui Não é pra escavar, não Deixa o liro milagroso aí Beleza Abre aqui Abre essa área aqui E abre aqui Ok, ótimo Mantenho aqui aberto mesmo Tudo certo Aqui eu já coloquei Deixa eu ver Pra sair oxigênio daqui Só esse aqui Que não tem Um local ainda Pra liberar esse oxigênio, né? Deixa eu pensar aqui Eu acho que eu vou colocar Um reservatório de gás Aqui em cima Porque vai ter uma sobra Boa de oxigênio Reservatório de gás Quanto se eu consigo Colocar aqui em cima Três espaços Sobrou Então se eu deixar um espaço Entre cada um Mesmo assim Sobrou três espaços E diminuiu Um reservatório Tem que secar Essa área aqui também Tá tudo errado Eu coloco três pra cá E três pra cá Não, peraí Dá pra fazer sim Deixou um espaço Na frente Dois Três E aqui eu faço a mesma coisa Aí, pô Fica mais bonito assim Aí aqui são Deixa eu só Verificar as saídas aqui Passa por aqui São duas saídas verde Duas saídas verde Vem por aqui Pra finalizar aqui Pra não dar zica Entre esses tubos aqui O que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que colocar Uma ponte aqui Se não O gás vai ficar Tentando voltar Então é uma ponte aqui E uma ponte aqui Eu consigo armazenar Esse excedente de oxigênio Pelo menos aqui no início Na pior das hipóteses Fazendo isso aqui O que eu posso fazer Na pior das hipóteses Entendam Se caso der zica E começar a armazenar Muito oxigênio Eu só venho aqui E estouro O reservatório de gás Tá Destruo ele Vai estourar o chimpano Do duplicante Que ficar aqui em cima Vai Entendeu Vai aumentar 20% O estresse dele por ciclo Mas é rapidinho Acaba e tipo Eu não vou ter problema De armazenamento Entendeu Porque é horrível Você ficar se privando De De produzir O oxigênio Só porque não tem Não tem espaço Na sua base Tá Vamos fazer a parte Que já aqui Vamos ligar Esses cabos aqui Certo Aqui eu já coloquei Para hidrogênio Copiar aqui As configurações Aqui Aqui Tudo certo Deixa eu pensar Eu não sei Se eu coloco Automação Aqui Acho que eu vou Colocar É que se eu Colocar Automação Aqui Se eu Obrigar A ter um sensor Aqui Eu vou colocar Sem automação As bombas Aqui A parte de baixo Só para ver O que acontece Por que eu estou Falando isso Porque se eu Colocar um sensor Aqui De elemento Gasoso Eu vou estar Perdendo eficiência Porque o sensor De elemento Gasoso Ele gasta 25 watts Tá Então Fica complicado Porque se eu Já estou Usando 10 watts Do interrompedor De gás E eu já Estou fazendo Tudo isso Para não Usar o filtro Fica meio complicado Tem que ficar de olho Nesse cara Aqui Tem que colocar Prioridade alta Nas escadas Aí Senão eles Ficam maluco E deixa eu Colocar aqui Na prioridade Aqui Para Abaixar Dele aqui De escavar Porque senão Ele vai Ficar preso Ali Tenho certeza Que ele vai Ficar preso Deixa eu ver Vamos voltar Aqui para os comentários Para a gente Finalizar logo A sessão de comentários Beleza Nathan É isso aí Não é sempre necessário Colocar o armazenador Na água Mas a dica De escavar devagar É boa Olha o Jonathan aí Sabe Acho que a ideia deles É que a produção De energia Fosse em cima da base Pelo jeito Dos transformadores Talvez seja Pela energia solar Mas como eu sempre disse Demora energia solar E demora tanto Que acaba nem compensando Mesmo sendo Infinita Nesse ponto Do jogo Estou tentando jogar Energia fora E não caçando Caramba Jonathan Por favor Coloca a vírgula Que senão Eu não consigo entender O que você está dizendo Eu consegui aqui Captar a sua mensagem Mas vocês precisam Usar a vírgula Que senão Eu me perco Eu entendi Realmente O formato Do transformador Parece mesmo Que ele é desenvolvido Para ser colocado Na parte de cima Da base Porque a parte De cima dele Recebe a energia Alta E a parte De baixo Libera as linhas De menor necessidade E a energia solar Infelizmente Ela é muito late game Infelizmente Arawid Arawid E aí Marcelo Como você já construiu A usina hidrogênio Ah não Foi ele que falou Foi ele que falou Eu estava pensando Se você fizer ela É inclusive É ele mesmo Que vai ganhar o nome Do duplicante É o Arawid Vou copiar o nome dele Aqui Para não errar Porque Copiar aqui Copiar o nomezinho Dele Duplicante É Esse aqui Pecuária Caladriel Entrou alguma coisa Errada aqui Aí Boa Seja bem-vindo Arawid Obrigado pela Dica Eu já tinha visto Eu ia fazer isso aí Mas foi uma ótima Observação sua Uma ótima Observação mesmo Faz todo sentido Vamos colocar você Como office boy Primeiro Ok Seja bem-vindo Arawid Ele comentou ali Não vou nem ler O comentário dele Mas ele comentou A outra coisa Que estava pensando Era montar o refeitório Em volta do forno Como se fosse em U De ponta cabeça É Mas de que forno? Ah tá Ele está falando Da churrasqueira Então eu estou fazendo Isso na base Bugada Eu estou fazendo isso Na base Bugada Eu comecei Estou com essa ideia Lá É que eu ainda não gravei O outro episódio Ainda da base Bugada Que eu estava esperando O update Agora que saiu Vamos ver Até que enfim Eles conseguiram fechar Está aqui Aí está Despejando água poluída Aqui está tudo certo Ok Vamos ver aqui A sessão de comentários Vamos finalizar os comentários O Jonathan falando Que nem comenta Tanto assim Mas esse é amor ao canal Não pensa besteira Beleza Valeu Jonathan Obrigadão Mas o reservatório Tem que ser grande Só acho que deviam Guardar mais gás Também acho Concordo com você Olha o Rodrigo Esquiava aí Fazia tempo que o Rodrigo Não aparecia Faz muito mais sentido O armazenador Chamar Espreme tudo Veja o tamanho dele Cabem 20 toneladas De sólido dentro dele O reservatório de água Tem o triplo do tamanho E cabem só 5 toneladas De líquido É Olha o Watney Com 450kg De reserva Próxima dos geradores Até ficou mais legal O layout Na minha base Pera aí Na minha base Cheguei no ponto Que estou já Armazenando os gases Em líquido Eu sei que o gasto energético É enorme Porém minha base Está sem lag Estou evitando fazer Muitos canos Para o movimento Esse negócio da base Sem lag Pelo tamanho É bem relativo É bem relativo Essa parte aí Se tiver muita comida Até mesmo porque o líquido Ele causa mais lag Do que o gás Se tiver comida suficiente Quanto mais dupes Mais rápido Serão feitas as coisas Então sim Eu não sei esse então sim Que ele quis dizer Mas sim Isso que ele falou É verdade Porém quanto mais duplicantes Mais lag Rodrigo Dedão no like Obrigado Rodrigo Felipe Silva Peguei um Seed Ah tá Peguei uma É uma seed né Que já achei Três Gás Ah é Geyser De gás De 350g Gás natural Beleza Entendi E nenhuma de água Acho que vou ter que fazer Várias baterias normais Para deixar funcionando Os geradores direto Para não faltar água Será que compensa Cara Se você não achou Nenhuma fonte de água Mesmo Assim Eu coloquei Eu respondi o comentário Para ele Falei que até compensa Mas assim Mano O bioma de gelo Ele é água pura Então se você derreter ele Você tem água Entendeu Você tem água Então Não sei Gastar esse gás natural Assim A toa Não sei se vai valer a pena Ele resfria a água Sabe Liga Resfriadores aquáticos Nele Para torrar Essa energia Mas só desperdiçar Não vale a pena Não Só desperdiçar Por desperdiçar Não vale a pena Ô Jonathan É Engraçado Que quando Você começou a fazer Esse sistema Era enorme Agora E compactos Se você Vise O meu Colossal Tem Mano Pera aí Entendi Esse sistema Era enorme Agora É compacto Se você Vise O meu É colossal Tem três Resfriador Aquático E uma E a água Demora muito Para aumentar Poucos graus Esse sistema Seu É roubado De tantas formas Se você Plantasse trigo Você ia ver Não Eu já plantei trigo Com esse sistema Tá maluco E ele não é roubado Ele é eficiente E o sistema Demora para diminuir A temperatura Porque a água Cara Ela É praticamente O material Que tem O maior calor Específico do jogo Só perde Acho que Para o super Resfriador E para o Super resfriante E para o isolante Só perde Para esses dois Só em termos De calor específico A água É ótima Se eu descubro Quem deu Esse dislike Eu mato Eu sei Quem deu O dislike Mas mano O dislike É ótimo O dislike É ótimo Que é uma maneira De ver que o canal Está crescendo O cara O cara O cara Perde o tempo Dele Vindo até o meu vídeo Dando a visualização Só para dar o dislike Entendeu Então Para mim É indiferente E eu sei quem é A coisa que eu mais Acho legal no One É a criação de bichinhos Pena que o Marcelo Tem outras prioridades Não é Cara Eu gosto também Das criações Pena que elas são inúteis Para a minha maneira De jogar Olha o Vasco Ainda não assisti Mas já deixei o comentário Valeu Vasco Obrigado Mas se ela ensina A fazer uma fazenda de peixe Vou ensinar logo mais Apesar que não tem muito segredo Dessa maneira aqui Já está pronta Já está pronta A criação de peixe É só colocar o alimentador E jogar o Pacu aqui dentro Tiago Não tem segredo O Pacu Ele se autodomestica Só de comer no alimentador Jonas Marabese A ideia de usar os transformadores Desse modo Ficou top Já fiz isso em uma base Mas em uma escala Bem reduzida Realmente Os transformadores Aparentemente Como o próprio Jonathan Falou Eles são desenvolvidos Para trabalhar na horizontal Leonardo Franklin Amado É que ele é parente Do William Amado Esse YouTube É muito bugado Eu dou o like no celular E ele não entra Eu volto depois no vídeo E está sem like É realmente Fora isso As notificações também Quem está usando A versão nova do YouTube Aquela que aparece diferente A parte ali de cima Quando você clica Na notificação Você pode escolher Se você quer ser notificado Sempre Ou de vez em quando Então se você escolher A opção sempre Você sempre vai ser notificado Mesmo Agora quem Ligou as notificações No YouTube antigo Né Às vezes você é notificado Às vezes não Então toma cuidado A Jana Estou na base Tá sim Jana Seja bem vinda Vamos lá Vamos voltar para a base Temos mais 10 minutos Aí de episódio E eu quero pelo menos Finalizar a parte elétrica Aqui Eles já fizeram tudo E ficou os cabos fantasma Aqui né Estamos na atualização Aí Eles ainda não resolveram isso Constrói aqui Para a gente finalizar Aqui Beleza Energia Então a gente pode puxar As linhas De dentro para fora Agora Olha como ficou Bem mais interessante Não ficou aquelas linhas Encavaladas Agora Posso pegar Esses dois Transformadores Aqui E ligar Todo esse sistema Aqui Cada bomba Aqui Essas quatro Pombas Dá 1K Mas Mas essa aqui Eu posso ligar Tudo isso aqui Toda essa parte Que eu posso ligar Só nessa Nessa linha Aqui Até mesmo Nas portas Olha que interessante Fazer os transformadores Na vertical A diferença Que já fez Porque eu tenho Que pôr uma ponte Olha isso aqui Também é outro bug Aí agora Deu para construir Beleza Olha lá Consegui ligar Tudo isso aqui Numa linha só E aí Para o outro lado Eu faço a mesma coisa É aqui Ligo os cabos Aqui E faço a mesma coisa Desse lado Ligo os cabos Os cabos Aqui E ligo os cabos Aqui Olha que beleza Olha a economia De espaço Agora Dessa maneira Porque agora O cabo não sai Mais daqui Da lateral E tem que ir Até lá em cima Ele já está Já no lugar certo Já E as outras linhas Agora eu posso puxar Tranquilo Para qualquer lado Não vai estar Uma linha Encavalada Na outra Ficou muito bom Isso aqui Ficou muito bom Mesmo Tudo certo Aqui Será que eu vou fazer Para dar start Nesse sistema Ao invés de É eu vou usar A rodinha Assim vai Vou usar a rodinha Colocar aqui Gerador manual Um de cada lado Colocar essas portas No automático Já Enquanto isso Eles estão Cavando aqui Aumentando A minha área De dreco Deixa eu já parar A produção De oxigênio Já desativar Aqui Os Faltou ligar O cabo Limpar o chão Vamos limpar o chão Tá mais Legalzinho Depois que Eu iniciar Esse sistema Aqui Eu não quero mais Automático E automático A parte de baixo Eles vão ter acesso Normal Beleza Estava aqui Depois aí No próximo episódio A gente vai Atrás do gás Natural Já E já Começa A colocar os trajes Já da maneira Correta Já com O oxigênio Produzido Ali Ociosa Tá derretendo Aqui O bioma Faltou só A água Faltou água Para a produção Aqui Eu vou Deixa eu ver O que eu vou fazer Eu vou usar Essa água Aqui mesmo Para produzir Porque Essa fumarola Ela não vai dar conta Ela está produzindo 3 kg Por segundo É pouco Eu vou usar Essa água inicial Aqui mesmo Com a bomba Aqui Bomba de líquido Trabalhar com ela Aqui Porque eu vou Trabalhar com Duas bombas Na verdade Pelo menos Por enquanto Essa aqui Vai ser Responsável Por alimentar Na verdade Aqui não tem Não pode ser Adiabático Aqui tem que ser Bloco Normal Mesmo Ô meu filho Não é para vocês Rodar essa rodinha Ainda não Vocês querem me lascar? E na verdade Aqui são duas rodinhas Para cada lado Uma rodinha Só mal sustenta Uma bomba Direita Essa bomba Vem daqui E essa bomba Vem daqui Perfeito Olha aí Mas ficou muito melhor Assim Aqui está tudo certo Tudo ok Para de rodar Essa rodinha Aí Mano É só um teimoso É só um teimoso Mesmo né Aí Passar só Esse encanamento Aqui Na verdade Eu vou puxar Um de cada bomba Cada um Vai ser responsável Pela Aqui Eu vou fazer Isso aqui Fazer isso aqui Por que? Porque eu vou colocar Cano radiador Aqui Hum Será que vai faltar? Putz Faltou Fazer mais Uma tonelada Mais uma tonelada Pegou mais um duplicante Vou pegar já né Bastante comida Sobrando Deixa eu ver se dá Pegar Um set de atlético Ô louco Quem vai ser? Deixa eu ver aqui Nos comentários Comentário pertinente Todos os comentários São pertinentes Não é claro É Mas eu acho Que eu vou colocar O Pedro Vou colocar o Pedro O Pedrão Fez uma dúvida aí Muito pertinente Vou colocar o Pedro Pedro Pinheiro Vou copiar o nome dele aqui Para eu não errar Vou tirar essa parte Aqui de cima Aí Seja bem-vindo Pedro Sete de atlético É um monstro Office Boy O restante Os dois aqui Já completaram Suas devidas tarefas O Lennon Já pode fazer As esculturas Já Mas eu não vou mandar Ele para lá ainda Que a gente precisa De uma comidinha melhor Fazendeiro também Aqui já está de boa Agora Acho que todo mundo Aqui tem que ser Office Boy Todo mundo tem que vir De baixo Deixa eu ver Canos Radiadores Dá para fazer de cobre Também não precisa Fazer de ouro Posso fazer assim Prioridade 9 Aqui Trocaram todo o chão Vamos colocar Prioridade 9 Aqui também Para limpar o chão Ali dentro Depois que eles Construíram os cabos Eu travo o acesso Dessas duas portas Aqui Vocês viram que eu coloquei Cano radiador Só em cima Da célula eletrolítica Só na parte de cima Porque a produção Onde sai o oxigênio Do lado esquerdo Aqui sai oxigênio E do lado direito Aqui sai hidrogênio São essas duas células Que produzem Vou deixar o cano radiador Exatamente em cima Dessas E aqui eu tenho Bastante água Essa água aqui Vai ficar tranquila Até eu produzir água fria Aqui O suficiente Porque essa fumarola Ela está muito devagar Essa fumarola Está muito devagar Nem 3kg Ela está fornecendo Eu quero fazer isso aqui Funcionar E finalizar o episódio Então eu não vou finalizar O episódio Enquanto não estiver funcionando O meu sistema Aqui de geração De oxigênio Vocês viram que eu parei Já de gerar pressão De gás De oxigênio Já para Para quando eu ligar Para quando eu ligar Aqui o sistema Não parar à toa Estou com 1kg por bloco Aqui também 1kg por bloco Limparo tudo Beleza Agora é só Proibir o acesso Para essa porta aqui Ninguém passa Para os dois lados Aqui também Ninguém passa E Deixa eu ver Acho que podemos ligar O sistema já Eu não coloquei aqui Para liberar o oxigênio Mas eu tenho que colocar Eu tenho que colocar Liberação de oxigênio Porque senão Eu estou lascado Se eu não colocar Pode ser aqui Ih caramba Eles não alcançam Aqui em cima Por que ninguém Veio construir Esse tubo aqui Eita Está com 5 de altura 3, 4, 5 Tem que abrir aqui O banheiro Está completamente errado Esse banheiro Mostrar uma saída Aqui Uma saída Aqui Quanto mais saídas Melhor Uma aqui Se der Faz mais uma Aqui Faz mais duas Aqui Só para ter Excedente mesmo Para ter oxigênio Tudo quanto é canto Beleza E se caso eu encher Mesmo Se não tiver mais jeito Faz aquilo que eu falei Deleta o reservatório De gás Que pelo menos O sistema não para E aí você tem Mais um respiro De 150 quilos Mesmo assim A pressão diminuiu Aí diminuiu a pressão Ótimo Vamos lá Vamos começar a produzir Esse negócio aqui Já tem bolha Bolha densa na base Vai ser ótimo Porque vai ajudar A consumir oxigênio Eu vou precisar E vamos fazer Esse troço funcionar Ativar 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 E ativar E ativar Vamos lá Vamos ver como é que está A temperatura Conforme a água For ficando parada Aqui O sistema vai Vai resfriando Olha lá Está vendo Esquenta Sai 60 graus Mas aí passa Uma bolha de água Olha lá Na hora que passa a água O que acontece Olha lá Olha lá Agora a água está parada Aqui Praticamente não esquenta mais Então Por enquanto Aqui Ih Espera aí Faltou Uma tubulação Aqui Não faltou Nossa Que vacilo Agora que Nossa Eu estou o episódio inteiro Fazendo filtro E eu não vou usar filtro Caramba Mano Tá Beleza Agora que eu fiz isso Vamos fazer o seguinte Então Já que eu fiz isso Eu vou manter Esse tubo aqui Nossa Que vacilo Manter essa tubulação Aqui eu posso usar Um tubo só Para três bombas Espera aí Não vai ser ruim não Vamos manter dessa maneira Não vai ser ruim não Vou passar para cá E para cá Foi vacilo Mas no final das contas Vai acabar sendo útil Eu nem tinha ligado Os outros filtros Também Olha aí Essa tubulação aqui Vai sair Certo Certinho E aqui A gente vai fazer o seguinte O problema De fazer isso aqui Que eu estou querendo fazer É a sobrepressão E eu quero Eu vou ter que mandar Aqui para baixo Essa aqui vai ser Vai ter que ser a altura E aqui eu estou pretendendo Fazer mais transformadores Então aqui são mais três De altura Mais a saída Desses filtros Espera aí Cancela isso aqui Cancela Essa saída aqui E essa aqui Para destrói Esses três Tá certo Caramba Que vacilo Foi a falta de atenção É tão acostumado A fazer com o filtro Vou jogar tudo Aqui para baixo Depois a gente Vê o que faz E aqui Aqui Ok Solta a pausa E tem que alterar Aqui ainda A parte da automação Nossa mano Foi muito Muitas Muito sem noção O que eu fiz agora Mas no final das contas Vai valer a pena Deixa eu só Focar aqui Nessa parte Aqui Olha o hidrogênio Já está Firme e forte Lá em cima Eu tenho que colocar Portas não Não é porta não É É porta não Porque o oxigênio Vai passar direto Então toda vez que for oxigênio Vai ficar fechada a porta É isso mesmo Porta não Porta não Porta não Porta não Olha aí Como um erro Acaba Gerando Um sistema Mais Mais robusto ainda Isso que eu falei Agora foi meio que Uma desculpa Mas O hidrogênio Já acumulou Já tem Um quilo Já de oxigênio De hidrogênio Lá em cima Toda vez que for oxigênio Então A válvula fecha Cadê Oxigênio Prioridade Não Prioridade não Confiar Configurações Deixa eu ver O que é que está voltando aqui Mano Não é para voltar Ai caramba Saída verde Da ponte Que eu não posso Colocar mesmo Isso aqui Eu não vou poder Colocar Vou ter que tirar Essa ponte Por que é desse lado Aqui Não deu erro Porque tem outra Ponte aqui Na verdade Só pôr outra ponte E tem um erro Em cima de outro Constrói de novo E faz a ponte Aqui Meu filho Pode ser aqui mesmo Porque aquela saída Verde lá Está tentando Empurrar de volta Para cima O O oxigênio Aí pronto Faz direito Tá Porque Essa saída Verde aqui Da ponte O que ela faz Ela está tentando Empurrar para todas As saídas brancas Inclusive Inclusive Essa aqui Aqui está tudo certo E aqui Talvez aconteça A mesma coisa Saída verde Aqui Saída verde Aqui 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 o filtro Já está Eita Começou a descer Hidrogênio Eu não liguei Mano Eu não liguei O cano Eu estou demais Hoje Hoje Eu estou Demais Caramba Caramba Vamos acertar Vamos acertar Isso aqui Logo Eu proibi o acesso Então eles não conseguem Entrar lá Ai caramba Como é que eles vão construir A tubulação Marcelo Presta atenção Libera o acesso Ok Ainda cabe mais um duplicante Ainda na base Aqui em cima Está tudo certo Não Não está tudo certo Por que Porque se eu coloquei Saída Aqui Eu tenho que finalizar Tudo com ponte Tem que ser ponte Dos dois lados A ponte Não é lá embaixo A ponte é aqui Aqui vai a ponte E aqui vai a ponte É assim Esse é o correto A ponte não é lá embaixo A ponte é aqui em cima Tem que ter as saídas verdes E tem que estar no final Tá Para morrer aqui No mesmo lugar Botou saídas aqui Coloquei do lado de lá Mas aqui eu não coloquei Tem até gás natural Olha o hidrogênio Isso aqui Hidrogênio Agora está certo Agora sim Agora não tem como voltar Ok Começou a puxar ali já Beleza Construíram Agora vamos proibir o acesso Proibir o acesso Hidrogênio Está indo para o lugar certo Já já vai ir só hidrogênio Olha lá Toda vez que a pressão Vai acima de 500 Puxa só hidrogênio Não precisa de filtro Já começou a funcionar Já os zeradores Ok Já temos hidrogênio O suficiente Acho que já dá Para desabilitar Desativar Infelizmente não tem Tecla de atalho Para desativar Ou tem Enter Olha o Enter Desativa Legal E ativa de volta Ah Boa Ok O sistema está Auto suficiente Não Ainda falta aqui Tem alguma coisa errada Aqui na tubulação de saída Do filtro Faltou Isso aqui Faltou ligar aqui E aqui Olha lá Se caso Entrar algum gás Que não seja oxigênio Para que isso aqui Vai ser bom Vai ser bom Para os trajes Nunca vai dar problema Nos trajes Pronto Depois dessa atrapalhada Toda aqui Que eu falei Que o erro Gerou Três erros Geraram um acerto Tá O filtro Acabou sendo útil Aqui Para não zoar Os nossos trajes Depois Né E o sistema Ficou ainda mais Ficou ainda melhor O sistema dessa forma Ficou ainda melhor E faltou ligar O tubo ali também Não Nossa O que eu fiz aqui Hoje eu tô Demais Né Hoje Tô Fora da caixinha Aê É aqui Filtro 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 Beleza Não Ai Mano Acho que eu tenho Que me aposentar Acho que eu tenho Que me aposentar Acho que eu já tô Véio demais Pode jogar Esse jogo Aqui Tô com 12 Duplicando Deixa eu Estar com pouca Moral Marcelo Vamos fazer o seguinte Já vamos passar pra cá Cinco aqui Duas soneca Trabalho Cinco aqui Duas soneca E trabalho Até que agora vai Falei que eu só vou terminar o episódio Quando isso aqui estiver pronto Vou deixar isso aqui aberto Automático Saiu tudo meu hidrogênio Falta esse tubo aqui Falta esse tubo aqui Lá em cima Lá em cima Como é que estão os reservatórios Esvaziaram Então tá tudo certo Subiu uma quantidade razoável de hidrogênio Eu fiz o segundo trabalho Mas eu não passei nenhum duplicante Para baixo Vou passar aqui Um Dois Esse foi o episódio Da estrapalhada Três Quatro Mas conseguimos resolver tudo Foram tudo Crises que eu mesmo criei Aí oito duplicantes Chegou mais um Acho que eu vou pegar já Para ficar com doze Pássaro da manhã Construção Atlético Nossa Hemofobia Caipira E não construtiva Só não construtiva aí Que estraga né Não Vou pegar só o vagalume Vamos ver Agora sim Agora sim Qual que é a vantagem Do sistema Dessa maneira aqui A vantagem É que quando você puxa Dois tipos de gases Com a mesma bomba O sistema para Tá vendo Quando entra outro tipo de gás O sistema dá uma parada Esse é o maior problema Do sistema Só que aqui De qualquer maneira Eu vou fazer uma automação Que é para não puxar O nosso hidrogênio Por essa bomba aqui Para não puxar O nosso hidrogênio Eu vou colocar aqui Vou colocar independente Um para cada Aqui Aqui E aqui Beleza Eita Olha o excedente De hidrogênio Estão presos né Vamos escavar Vamos escavar E agora sim Quatro Cinco Acho que cinco Tá bom pra começar Obulação Obulação Deixa eu ver Qual que é a pressão Que eu vou determinar Aqui Sempre que estiver Acima de um quilo Funciona Um quilo é o suficiente Duas bombas Cada bomba Puxa 500 Então Toda vez que estiver Acima de um quilo As bombas puxam Por que isso? Porque se caso faltar As bombas vão ficar Puxando sem parar E isso não é legal Tá vendo o que tá acontecendo Aqui ó O oxigênio Tá indo lá pra dentro Isso não é bom Tá fazendo a gente Liberar o oxigênio Tá fazendo a bomba Trabalhar duas vezes Pra puxar o mesmo oxigênio Então como é que a gente Vai resolver isso? Uma porta aqui Uma porta aqui E fecha esses blocos De malha aqui O sistema tem que ficar Isolado Beleza Acho que é isso Acho que agora sim Estamos livres Pra finalizar o episódio O que é isso Que tá pingando aqui? Gelo Não, não é gelo não A temperatura 40 graus Água poluída Ué Estranho Beleza Temos hidrogênio Já tá enchendo Enche muito rápido Enche muito rápido 150 quilos Por isso que já tem Que ter no esqueminha Já um lugar Já pra usar refinaria Pra usar resfriador aquático Essas coisas Porque, meu Enche muito rápido Beleza Vamos finalizar o episódio Por aqui É A topeira já apareceu Já vamos matar Já Ela dá menos carne Quando ela é filhote Na dieta deles Estão comendo carne Não Não estão comendo carne A outra tá aqui Não, não é pra laçar Não É pra tacar Cadê? Quanto deu de carne? Ah, deu 16k Mesmo filhote Olha lá 16 mil calorias De carne Tá vendo? Por isso que vale a pena Pegar ela Mesmo que não tenha Como tratar Três topeiras Dá uma paulada De carne Aqui Pra gente Já pra Ficar guardada Ficou disponível 33.600 Mas tem mais que isso Tem mais que Foram três É isso aí Tá meio que pronto Próximo episódio Agora a gente já tá Com o oxigênio Produzido já Já tá tudo ok Temperatura aqui Tá beleza também Deixa eu ver Olha lá A temperatura tá ok também Já já a gente vai começar A resolver o problema Da temperatura Utilizando esse lado aqui Vamos trazer água poluída Pra cá Tem água aqui A gente já pode escorrer Essa água direto Aqui né Vou abrir aqui Abrir aqui 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 Aí a gente já escorre Essa água aqui Lá pra dentro Pra gente já começar A trabalhar já Com o resfriador aquático Eu não sei se eu vou ficar Muito tempo trabalhando Com o resfriador aquático Na Na água poluída Não viu Acho que eu vou Passar ele pro petróleo O mais rápido possível Tô com essa intenção aí De aquecer o petróleo O máximo que eu puder Antes de refinar ele Beleza? A gente se vê no próximo episódio A gente se vê no próximo episódio Agradecer novamente aí A todo mundo Que vem participando aí Do canal ativamente A gente se vê no próximo episódio Pressão máxima atingida Porque eu não configurei aqui As outras bombas Pra acima de um quilo Aí Aí agora voltou a trabalhar As bombas Beleza A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo